Trilha do lobisomem 2024 papai, diretamente de Garanhuns Aqui é top, se liga na quantidade de quadriciclo que tem aqui É muito quadriciclo papai, é muito quadriciclo Vamos embora, que a partir de agora o bicho vai pegar e só os fotos sobrevivem É pressão, é punho no canto, é trilha do lobisomem, é tudo no quadriciclo, é chão papai E começam os jogos papai, já começou na bagaceira viu Tá doido véi, olha a chuva Meu irmão, essa trilha vai ser top demais meu irmão Tudo quadriciclo, vamos nessa, vamos nessa Ligou o 4x4 ali agora, acabou de ligar o 4x4 aqui na mão Aí ó, ha 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 Hum, gostei Ó pra isso Olha Ó pra isso Ui pai E aí meu patrão, essa subidinha aí Essa subida é muito boa meu papai Que pena que é pequena, mas a gente tira ela, é muito boa viu E essa máquina aí Essa máquina aqui nós vem representando o Xinerai Garanhuns Vamos botar pra atorar, arregaça e tudo aí sem pena pai Vamos embora, vamos embora Vamos com os quadriciclo pai Olha o subidão Tá doido véi Pressão no fim Bora Ai papai Bora pai, bora, 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 bora Olha a quantidade de 4x4 véi Enfileirado aí Aí é show viu Caramba, Xterra aí top Bruta Que massa Olha ali a turma tudo Vai, volta ali Sai por ali por cima Olha a bronca Tô meio da pedra, bicho Isso é bom subindo Descendo Quero ver subindo aqui Vê, ó Vixi, olha aí Olha pra aí O próprio quadriciclo vai de lado Olha a pressão Olha a pressão Sim Ai, eu vi serviço, pai É patrão Tamo parado aqui Olha a neblina Olha pra aí, ó Trilo do lobisomem 2024, irmão Surreal isso aqui Ladeirão aqui Descendo Vamos ter que botar o 4x4 E ir na manha Porque é perigoso É perigoso Já teve Eu bati com o meu quadriciclo Em Clebson na frente E também teve mais um capote aqui Aí pra evitar qualquer tipo de acidente Vamos colocar mais cautela 4x4, de boa E o cacete vai comer Vem comigo, pai Chama na bota Tá liso, viu, pai Olha pra isso Doido Olha Olha a papo ali Olha O quadriciclo tá parado aqui Olha Pé no freio Ui Ah, porque com essa brincadeira Vou cair Olha 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 Tá doido, véi Que ladeira é essa, patrão Só subindo, vai pra ir Não é doido É pressão, pai Ei Ei, bicho Esse pneu aqui Ele fica assim o 4x5, ó Escorrega demais Fica assim, meu irmão Impressionante, véi Esse pneu escorrega muito Tu é doido, véi Agora do 4x2 Olha pra isso, véi Os jipe vão pegar em bomba aqui, viu, véi Tu é doido Olha pra isso Alexandre chega mais de lado Olha Tu é doido, pai Trilha do 4x5, meu irmão Trilha do 4x5, o maior canal do Brasil É show, papai Chama na bota Vixi, cara Vixi, cara Ó Ó Ó pra isso Ó pra aí Ó Ai, maria Ó Você não consegue controlar o 4x5, não, meu irmão Ó pra isso Ele vai jogando, véi Ele vai jogando, véi Olha Tu é doido, véi E a neblina Memo Que massa, véi Ó O 4x5 tá liso Ó Você tem que fazer o O O O O balancinho do 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 O contraguidão, né E eu tô no 4x2 aqui, viu No 4x2 a trilha é mais emocionante Ó pra aí Isso é tudo Ó Isso é tudo o jipe que faz esse buraco aqui, ó Ó Ó pra isso Ah, tô parado aí na frente, ó Olha a brincadeira aí, ó Tu é doido, pai Que trilha é essa, véi Tu é doido, hein, papai Ixi, maraca, olha a linha aí na frente Chama Chama Bora Bora subir ela Aqui, ó Essa aqui Bora Bora, bora Dá a volta, bora Dá a volta Bora, papai É subidão É lama Bora, 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 bora Bora, pai Bora, 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 bora E aí 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 Vamos embora Já subi Vamos descer agora E aí E aí Desembeçou Oxe Quem subiu foi eu pai Como toda trilha Tem que ter B.O. Olha o B.O. no 455 De quem foi De Geraldo Geraldo Olha Se ele não capota Esse aqui capotou com esse quadriciclo aqui Agora desinvestou o pneu E aí É B.O. em cima de B.O. pai Eu nunca vi negócio desse não E agora todo mundo esperando aqui ó Um por todos e todo um por um papai Não fica ninguém pra trás Chama na bota Quadriciclo ajoitado Pneu no canto Vamos embora Tá em L 4x2 Só pra brincar Oi L 4x2 e vamos brincar Ó Ó pra isso velho Trilha do Lubisomem lá vai É show Eita O quadriciclo já está em cima do meu reboquezinho trajando Vamos embora pra casa Trilha do Lubisomem foi top de verdade A galera já se dispessou Restou aqui os 4 guerreiros Ele mais os 3 aqui A turma tá tudo acusada Os quadriciclo foram tudo tomar banho e tal Como eu vou voltar pra minha cidade Já coloquei meu quadriciclo aqui em cima do reboque E aí fica já a saudade da trilha do Lubisomem de 2024 Foi top de verdade papai Olha aí ó Uma aí topada Foi top Recife Garanhuns E Delmiro Gouveia Alagoas Eu de Belo Jardim papai A gente veio de tudo quanto é campo pra aqui pra trilha do Lubisomem Muito obrigado a você que ficou aqui até agora Obrigado a turma da Segway que nos acompanhou Nessa trilha aqui A Josélio o organizador do evento Foi fantástico A marcação estava impecável Tamo junto misturado O turma do quadriciclo O maior canal do Brasil É show papai Tchau 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 Tchau